Eu vim do mesmo lugar que você Eu vim da mãe com o pai Eu vim do mesmo lugar que você Eu vim da mãe com o pai Eu vim do mesmo lugar que você Não sou só as negas não, hein? Alá, nego se achando de carro novo Aí vai o viado Aquela mina é malvada o dia Com a sense Nas escolas não se discute gênero Olha o veneno desse sabor Não se discute etnia Quando pequeno nem se sabe ao certo O peso da sua cor Lápis cor de pele rosa Mas que merda é essa enquanto a larota Na certidão mulato, na vida macaco Pica-mula índio também tá estinto Uau, 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 uau E ainda querem fazer ensino imparcial Um salve a Pedro Álvares Cabral Escola simpatia do mental E aí quando termina o colégio Se termina Vai pra vida com qual perspectiva? De ter uma família H.M. Ser rico e ostentar dentro de uma V.M. Sem preconceito, sem preconceito Só questionamentos É que o importante é ter gênios ou gente Eu não sou forro pra sua frase Eu tenho raça, nome, não me chamo nego Eu não sou forro pra sua frase Eu tenho raça, nome, não me chamo terrorista Eu não sou forro pra sua frase Eu tenho raça, nome, não me chamo puta Eu não sou forro pra sua frase Eu tenho raça, nome, não me chamo viada Não me chama não, não me chama sim Não me chama, não me chama, não me chama sim Não me chama não, não me chama sim Nome, 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 nome É, manis, parece que viemos do mesmo bum Afinal, não é mesmo? Do mesmo estalo, da mesma Poeira Escolar Eu vim do mesmo lugar que você Eu vim da mãe com o pai Eu vim do mesmo lugar que você Eu vim da mãe com o pai Eu vim do mesmo lugar que você The Big Bang Theory A teoria de tudo, bem-vindo à vida Somos iguais em tudo e nasci na debra da terra Sempre mais extinta Os problemas são pequenos, mas se aglomeram Vamos juntos, atentos aos detalhes que usaram E entender que as palavras têm um poder massivo E que também podem fazer a diferença Eu não sou forro pra sua frase Eu tenho raça, nome, nome, chamo nego Eu não sou forro pra sua frase Eu tenho raça, nome, nome, chamo terrorista Eu não sou forro pra sua frase Eu tenho raça, nome, nome chamo puta Eu não sou forro pra sua frase Eu tenho raça, nome, nome chamo viado it's not manna, nome, nome chamo sim it's not manna, it's not manna It's not na-na-na-na, baby, not my name Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!! E aí